Passaram um milhão de coisas na minha cabeça, assim, sabe? Você fica sem saber por onde começar e como ajudar essas mulheres, porque a gente não é preparada. Eu descobri, eu comecei a desconfiar que eu tava grávida a ponto de pedir o exame, quando eu fui conversar com a minha ginecologista, que até então era uma ginecologista do Rio. Eu falei, olha, eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, que o Bruno já tinha falado. Ele falou, ó, seu peito tá maior e tal. Aí eu fui conversar com ela. Foi quando eu comecei a me preparar pra engravidar. Mas eu já estava grávida, né? Mas essa conversa com ela era pra eu me preparar. E aí, porque caso fosse só, tipo, aumentar por aumentar, ou enfim, eu ia começar dali. Mas, assim, mesmo assim, ninguém te prepara pra isso, sabe? Eu fico pensando em como fazer pra que todas as mulheres tenham o direito de saber o que ela precisa ter de apoio quando ela vai engravidar. Na minha situação, por exemplo, eu tive o puerpério, que na minha cabeça não parava de pensar em como outras mulheres dão conta de criar o bebê, de se alimentar, de ser mulher, de pensar em voltar a trabalhar, de, sabe assim, de ser esposa ou não, sabe? Porque é uma, realmente é um milagre. Você ser mãe é um milagre. Nada vai explicar a força que você tem pro parto, pra lidar com as situações, principalmente com o puerpério, que pra mim foi mais difícil. A amamentação foi, ó, muito mais difícil que o meu parto. E a hora que o parto normal, 20 horas, né, todo um estresse envolvido. Mas, ainda assim, a amamentação foi muito mais difícil. E eu não, eu, eu tive uma consultora de amamentação. Só que você pode ter 40 pessoas, chega uma hora que é você e seu bebê. Tipo, e isso porque eu tinha muita informação. Fico imaginando, se eu não tivesse essa informação, como que eu ia fazer? Nessa hora é o instinto. Por isso que eu acredito tanto no instinto. É uma coisa muito louca. Como é que essas mulheres conseguem? Mas eu queria muito, de verdade, gente. Eu queria muito, sei lá, me unir com mais mulheres que falam sobre, sabe, com mais obstetras. Pra gente, sabe, de vez em quando fazer live ou divulgar o conteúdo de obstetras que informam mulheres. Que meio que esse dever tá com a gente, tá com a população. Porque a gente não tem isso. Entendeu? Ou se tem, não chegou até a gente. Entendeu? Então, eu quero, sabe, arrumar uma maneira de que isso mude. Entendeu? Pra que a gente não sofra mais por essas coisas. Não ver mulheres sofrendo. É uma viagem, né? Tipo, você para pra pensar nisso tudo, você fica, tipo... Sim. Como pode? Não, mas eu acho que com o seu documentário, acho que você já tá ajudando muito, assim. Muito. Porque a gente sempre acha que é a gente que tá errado, né? Tipo... Isso, a gente se culpa. A gente se culpa muito. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nasce uma culpa. Impressionante. Não tem explicação. E só quem é mãe vai entender. Quando eu tava grávida, eu não entendi ainda. Eu falo isso no doc. Que no começo, a minha obstetra falava, você vai aprender a lidar com as culpas, porque nós somos as mães modernas, né? Tipo, olha uma coisa que ela me falou. Acho que até te falei isso. Ela tá lá, quando a gente foi te visitar. Antigamente, as mulheres tinham menos direitos de várias coisas. Então, elas ficavam mais em casa, né? Então, na época da nossa avó, muito mais mulheres ficavam em casa do que hoje em dia, que as mulheres, né? Têm o direito de trabalhar e tudo mais. Mas, naquela época, tinham muitas mulheres, então, do lar que podiam ajudar uma grávida da família. Hoje em dia, estão todas trabalhando. Como essa mulher que trabalha, que muitas vezes é dona do próprio negócio, ou, enfim, é uma cabeleireira, trabalha, tem, não trabalha, não tem, sabe? Autônoma. Como ela vai se preparar pra ter um filho? Não, é cuidar da casa, é cuidar do trabalho. Quem vai ajudar se todas as mulheres hoje não são mais como na época da nossa avó? Entendeu? Como que elas vão ter isso, entendeu? Tipo, babá é um privilégio hoje em dia, sabe? E marido, muitas vezes, ou parceiro, tipo, a licença paternidade, tem lugares que dão 20 dias e tal. Mas a maioria é, tipo, 5 dias, sabe? Como é que a mulher lida com isso tudo? É um rolê muito doido, gente. Não, é muito, muito. Não é que nem assustar, tá? A gravidez é linda, é incrível, tem um lado incrível. Mas tem um lado da dor que a gente, quando a gente conhece, a gente se culpa, porque a gente fica, nossa, mas eu não tô feliz. Em épocas da minha gravidez, eu ficava estressada, sabe? Com tudo, eu falava, nossa, mas cadê aquela felicidade? Cadê? Nossa, meu filho, minha vida, eu não tô sentindo isso. As pessoas passam a mão na minha barriga. E, tipo, no comecinho, sabe? Eu ficava, mas por quê, entendeu? Até porque a minha história foi muito turbulenta e tudo mais. E, tipo assim, eu ficava, e me sentia mal, me trancava no quarto, porque eu não conseguia lidar com as pessoas botando a mão na minha barriga e eu não tava sentindo aquele amor pra sempre. E isso é comum com as mães. Por isso que eu fiz o doc, tipo, tudo bem, sabe? Se você estiver grávida e estiver com essa situação. E outra, se você tem uma grávida na sua família, ofereça ajuda, sabe? Eu acho que esse é o primeiro caminho. Ofereça ajuda. Você tá bem? Mesmo que vai incomodar, mas você tá bem? Porque, às vezes, falta isso. Todo mundo acha que vai incomodar. Se eu vou falar com você. Todo mundo, né? Não fala com essa mãe. Ela, às vezes, tá precisando, não tá tendo tempo nem de falar o seu. Não, e também, depois que nasce, é, tipo, só o neném, né? Ninguém caga pra mãe, amor. É só a criança. Você que pariu e botou no mundo. Tá bom? Tá boa. Mas cadê a neném? É verdade. Não, mas é que pra gente também, quer tratar bem, a gente trata bem o filho, né? Essa parte, pra mim, eu acho o máximo. Eu fico feliz, eu fico, ai, ufa. Tipo, essa parte é gostosa, entendeu? Essa parte é gostosa.